O Dantier, final de semana, aumentou o número de denúncias de perturbação do sossego público aqui na cidade de Bacabal. E como é que a polícia está agindo? A polícia militar vem agindo do mesmo procedimento adotado desde o começo do meu comando em 2019, em relação aos crimes de perturbação do sossego. Que é um crime que está relacionado com o crime ambiental, poluição sonora e a contraversão de perturbação do sossego público. Esse período agora de quarentena, isolamento social, nós temos observado um crescente número nessa questão das denúncias aqui da nossa central, dessa contraversão de perturbação do sossego. Só para exemplificar, nós podemos falar de números. No ano de 2019, no mês de março, o 15º Batalhão atendeu na cidade de Bacabal 25 ocorrências de perturbação do sossego, naquele mês, março de 2019. No mês de abril de 2020, nós atendemos 45 ocorrências de perturbação do sossego. E isso dá um aumento de 80%. No mesmo, comparando agora a abril, os dois períodos, 2019 e 2020, em abril de 2019, nós tivemos 13 ocorrências de perturbação do sossego. Já nesse período agora, do mês de abril de 2020, que ainda não encerrou o mês, nós já atendemos 141 ocorrências de perturbação do sossego. O que mostra aí um crescimento de 984%. O que é que nós temos a falar sobre isso? A população tem que entender que a perturbação do sossego, ela incomoda todos. Não é uma questão que a polícia militar não queira que o cidadão escute seu som, que o cidadão possa fazer sua festa, que no exato momento está proibido, pelo decreto governamental, essa questão de festas, bares. E muitos cometem essa contravenção sabendo das proibições. O que nós temos a dizer, a população, é que denuncie ao nosso COPOM. Nós estamos atendendo. Podemos até não atender 100% das ocorrências, porque são muitas. Mas, observe, em abril de 2019, nós atendemos 13. Em abril de 2020, que ainda não conclui o mês, nós já atendemos 141 ocorrências de perturbação do sossego. Então, nós vamos adotar o que a lei prevê. A nossa primeira orientação, as nossas guarnições, é que vá até o local e determine que o som seja desligado, para que não perturbe o vizinho, para que, se for ao som automotivo, faça a parte de trânsito, que é a notificação de trânsito, e orientar o motorista que não volte a cometer essa infração. No caso da repetição da ocorrência, que é o que muitos querem fazer, a Polícia Militar chega e apenas orienta, de forma até para que não cause nenhum prejuízo financeiro, ou um constrangimento de conduzi-los, as pessoas que estão cometendo essa contravenção, até a delegacia para o procedimento, apenas orienta, para que seja resolvido no local a ocorrência. Mas muitos, quando a viatura se afasta, aumenta novamente o volume do som, ou residencial, ou automotivo, e nós recebemos novamente a mesma reclamação. E, nesse retorno, a Polícia Militar vai fazer o que prevê a lei, conduzir a pessoa até a delegacia, para que seja feita a lavratura do TCO por perturbação de sossego. No caso, o que é que deve ser feito de perturbação de sossego pelo vizinho? Quem tiver, deve ligar, que a maioria dos casos, está para a gente observar, final de semana, principalmente esse meio de abril, a maioria vem de residências mesmo, de familiares. Exatamente. Nós tivemos até bastante ocorrência, esse final de semana, vizinho denunciando o outro vizinho por perturbação de sossego. E o que nós temos a dizer é o seguinte, ligue para a nossa central, passe o WhatsApp para a nossa central, viatura irá deslocar, irá atender a ocorrência. Se não for possível resolver, porque, às vezes, a residência está trancada, não é isso? Às vezes, a pessoa está lá dentro, trancada da sua residência, não tem como nós invadirmos, numa situação dessa, para forçar o desligamento, mas a pessoa, a vítima, reúna os demais vizinhos e desloque até a delegacia e faça queixa formal. Registre o BO contra aquele vizinho que vem constantemente cometendo essa contravenção de perturbação do sossego. Porque o que as pessoas, o cidadão bacabalense tem que entender, como de outras cidades, é que você que vive em sociedade, você tem que respeitar seu vizinho. escute seu som, mas escute dentro de um som, dentro de um volume, que não vai causar problema para o vizinho, que não vai causar nenhum tipo de perturbação dos demais. Você vive em sociedade, em sociedade existem regras, existem leis, que têm que ser obedecidas. No caso de quebra de leis, a polícia militar está aqui para fazer, cumprir a lei, conduzir, no caso, se for necessário, até uma central de flagrante fazer o procedimento. O que acontece em muitos casos, que você deve ser conhecedor disso, é que as pessoas querem burlar. Quando chega a viatura, baixa o volume, a viatura sai, aumenta o volume. Isso aí já continua a contravenção de perturbação e entra mais a desobediência, porque já recebeu uma ordem legal de uma autoridade policial dizendo que ele não pode utilizar o som naquele volume, porque está perturbando toda uma coletividade. Então, além disso, da perturbação, ele passa a cometer a desobediência, que foi mandado baixar ou desligar o seu equipamento de som. E, no caso dos sons, Raim Lima, de veículos, que também é bem comum na cidade de Bacabal, existe, além dos crimes, existem também as infrações de trânsito, que o nosso código de trânsito foi mudado e prevê que o som automotivo, que ultrapassa a parte interna do veículo para a parte externa, já cabe notificação. Sendo que nós sempre orientamos as nossas condições, primeiro, o momento, orientar o motorista para que reduza o seu volume, para que só use o seu som dentro do seu carro. Mas nós sabemos que existem pessoas que botam um reboque, com um som que eles chamam de paredão, e saem passeando na cidade. Mas o que é mais interessante sobre isso é que essas pessoas nunca fazem essa perturbação dentro da sua casa. Ele bota seu reboque e vai para outra região, para outro bairro, incomodar uma outra comunidade. Então, se você quer ouvir o seu som, se você tem o seu som, o seu paredão, procure uma chácara distante, procure um local onde você pode reunir e ouvir o seu som. sendo que, nesse momento, nós temos que sempre lembrar, de acordo com o decreto governamental, do governo do estado do Maranhão, também decreto do município, estão proibidas todo tipo de aglomerações e festas. Então, não é porque eu não tenho um bar, mas eu vou reunir na esquina X, vou botar um som na calçada e vou reunir meus amigos, 10, 15, 20 amigos, e vou beber e ligar meu som. A aglomeração é considerada perturbação do sossego pela questão do som, pelo volume, e está cometendo, está quebrando a regra do decreto que fala sobre aglomerações. Nesse momento de pandemia, nós temos que entender a necessidade de cumprir as regras sociais, que nesse decreto ele traz regras que têm que ser obedecidas. Então, fica a dica para o cidadão que está sendo incomodado, ligue para a Polícia Militar, passa a mensagem, se não quiser ligar para o nosso WhatsApp, que é o mesmo número, e para aquele que infratou, fica o aviso, não faça, porque a Polícia Militar vai tomar o procedimento legal, vai conduzir a pessoa que está cometendo a contravenção ou pela perturbação ou pela desobediência até um distrito policial para fazer o procedimento, que é um termo circunstanciado de ocorrência. E essa pessoa vai ser chamada depois na Justiça para que seja feita a continuidade dessa ocorrência, que, no caso, vai virar um inquérito e lá no Juizado Especial Criminal, no GCRIM, ela vai sofrer algum tipo de sanção. Uma das coisas também, quando a polícia chega, muitas vezes as pessoas dizem que a casa é minha, eu faço o que eu quiser, então o som está na minha casa, a casa é o que eu comprei, o som é meu. Isso, a propriedade é da pessoa, ela é proprietária da residência, ela tem a propriedade do som, mas resta lembrar que quem vive em coletividade, como nós dissemos anteriormente, a pessoa que vive em coletividade, ela tem que cumprir regras coletivas e leis. Nós não vivemos na anarquia, nós estamos aqui no nosso país, nós somos regidos por leis, e dentro dessas, tem as leis, os crimes e as contravenções, e aí nós temos a contravenção e a perturbação do sossego. E outra coisa, poluição sonora é crime, é crime ambiental que dá a apreensão do equipamento que está produzindo a poluição sonora. Então, a pessoa pode dizer, ah, a casa é minha, continuará sendo sua, o som é meu, esse poderá deixar de ser céu. Porque, no caso do recolhimento, pelo crime ambiental de poluição sonora, o equipamento fica apreendido à disposição da justiça, que pode, inclusive, tirar da propriedade dessa pessoa, ou mandar para a destruição, ou para a doação de alguma entidade pública. Obrigado. Obrigado. Obrigado.